E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais um joguinho, vamos lá, canal Esquilagens, Pocket Pixel 4, novo jogo, a estação ela substitui o conteúdo salvo, já não tem conteúdo salvo, pode salvar. Vamos lá, ajeitar aqui, a minha humanidade estava à venda, e eu a vendi, que isso cara, naquele exato momento marcou minha decadência, esta é a minha história, e estes são os meus arrependimentos. E aí, um corredor, um jogo de Jetson e Mokone, vamos ver aqui, tá, tá, já começou, Vai, 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 versão de águia, versão não sei o que, pra ser, liga, liga, anulação, e tomar, e tomar, tá com a mãe. Tá, por enquanto eu não sei o que está acontecendo, eu vim daqui. Com licença. Estou procurando a senhora Goodwin. Ela não está aqui, vai embora. Imagine que não seja esta. Eu vou bater de novo, com licença. Estou procurando a senhora Goodwin. Ela não está aqui, vai embora. Imagino que... É... Acabei vindo daqui. Acabei de vir daqui, quer dizer. Beleza. Cara, eu vou... Vou dar uma aumentada aqui. Pô, agora sim, agora eu consigo chegar. Tá. Vou bater aqui. Alguém em casa? Ô, quem está aí? Senhora Goodwin. Não, não, ela mora na porta ao lado. Obrigado e até logo. Como assim até logo? Bati na porta errada, pô. Aqui. Estou procurando a senhora Goodwin. Esse é o endereço certo? Não. Sai fora. Hum... Eu poderia jurar que ela mora em algum lugar por aqui. Sim, sem dúvida. Deve ser uma destas portas. Tem cheiro de carne podre. Eu não acho que esta seja a porta certa. Ah, não é possível, cara. Vai ficar nessa lenga 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 aí? Tá, vamos voltar para a porta anterior. Deixa eu... Hã? Eu te falei que ela não mora aqui. Senhora, eu sei que é você. Se eu poderia, por favor, me deixar entrar? Desculpe, entre, por favor. Cara, não entendi nada. Pulei ali o negócio. Põe no vídeo, eu consigo entender. Ela ali, ó. Senhora? Eu sei. Desculpe ter que fazer isso, senhora. Você não pode me dar um pouco mais de tempo? Eu posso pagar a dívida se você me der outra semana, por favor. Eu sinto muito. Eu devo fazer isso. Mas preciso confiscar esta propriedade. Mas para onde eu iria? Tadinha da senhora, cara. Isto é, tudo que eu tenho... Desculpe, senhora. Desculpe, eu não deveria estar chorando assim. É que existem tantas memórias aqui. Eu entendo, senhora. Não entendi nada. Ó, onde estão os meus modos? Se eu gostaria de tomar uma xícara de chá, eu vou tomar uma xícara de café, se possível. Ó, é claro. Me dê um segundo, rapaz. Rapaz, sinistro. Isso aqui tá, hein? Poderia também olhar em volta enquanto espera. Claro. Uma cadeira de balanço. Toda vovó tem uma. Obrigado, hein? Não consigo chegar até ali, tá? Mas eu sou feio, hein? Eu não posso ir agora, mesmo se eu quisesse. Eu tô querendo ir. É, não tem nada aqui pra... Tem. É uma foto de casamento de senhora... Senhor e senhora Goodwin. Embora eu acredito que ela seja mal-viva agora... Droga, eu não deveria estar fazendo isso. Eu não vou fazer isso. E isso, gente? Que isso? Que isso? Que isso aí? Ué, vocês viram isso? Desculpe, querida. Acabou o café. Posso te oferecer outra coisa no lugar? Não, obrigado, senhora. Escute, você terá que se mudar até o final do mês. Eu sinto muito. Muito mesmo, senhora. Bem, acho que só tenho a mim mesma pra culpar. Sim, bem, eu preciso ir, senhora. Se cuide. Espero o segundo, rapaz. Talvez se nós apenas... Deixa pra lá, querida. Eu realmente preciso ir agora. Cuide-se. Tchau, querida. Peta que eu... É melhor eu deixá-la agora. Tadinha, cara. Eu vou sair. Tadinha, cara.